Se eu pudesse falar um pouquinho para dizer que tivemos uma reunião pela manhã que foi a ser conscrita aos membros plenos do Mercosul e Venezuela, aliás, precedida por um café da manhã, de chanceleres com os coordenadores nacionais. Como vocês podem imaginar, a questão do Paraguai esteve no centro dos debates e estamos elaborando um projeto de decisão que será tomado amanhã pelos nossos chefes de Estado e governo na linha do que vocês já antecipam, que é a de suspensão da participação do Paraguai nos órgãos do Mercosul. Lamentamos muito essa situação em virtude de uma missão que vocês terão acompanhado, determinada por uma sessão de emergência da ONU-Sul, que a presidenta Dilma convocou à margem. Da Rio+, tivemos 11 chanceleres no Paraguai, constatamos que havia dúvidas devido o processo sobre o amplo poder de defesa do presidente Lugo. Isso aí levou a uma constatação de que não existe plena vigência democrática. Vocês sabem que o protocolo de Ushuaia, do qual são signatários, além do próprio Paraguai, e o Paraguai ratificou o protocolo, Brasil, Uruguai e Argentina, e também Chile e Bolívia, ele preconiza que a plena vigência democrática é uma condição essencial para o processo de integração. Então foi nesse sentido que se tomou uma decisão de domingo passado e que deverá ser tomada uma decisão amanhã. Isso aí eu não vou também antecipar todos os detalhes da decisão, porque ela vai ser tomada pelos chefes de Estado, vocês verão amanhã, e em todo caso o tema esteve hoje bem presente nos debates. Agora tivemos à tarde um debate envolvendo também os Estados associados, além de Goiânia, Suriname, México e China também. Durante essa cúpula do Mercosul deverá ser adotada uma declaração sobre relações Mercosul-China. Vocês sabem que há poucos dias houve uma videoconferência envolvendo o primeiro-ministro Andy Jabal e os chefes de Estado de Uruguai, Brasil e Argentina. E há um interesse em se retomar um diálogo mais frequente, uma cooperação mais intensa entre Mercosul e China. A Venezuela é um tema que é sempre examinado nas cúpulas do Mercosul. Há um grande interesse em se promover a plena participação da Venezuela. A Venezuela já participa das reuniões regulares, como vocês sabem, está aqui o chanceler Nicolás Maduro. E nós queremos trabalhar para que se efetive dentro de mais breve prazo a sua plena participação. Isso vai ser anunciado. É possível que sejam uma das conclusões, uma das decisões dessa cúpula a plena participação da Venezuela? O tema estará na agenda, sim, e será examinado amanhã pelo chefe de Estado de Uruguai. O senhor diria que está mais próximo, ministro? O senhor diria que está mais próximo? Eu diria que é um tema que mantém toda a sua urgência e todo o seu interesse para o chefe de Estado de Uruguai do Mercosul. Poderia dizer que a sanção econômica está descartada? E no âmbito do bloco do Mercosul, houve algum chanceler que defendeu sanções econômicas ao Paraguai? Não houve. A verdade é que não houve. O entendimento é que, com base no protocolo de Uruguai, o artigo 5º, se vocês verificarem, existe uma primeira frase que fala na suspensão da participação nas reuniões, e uma segunda que fala na suspensão de direitos e obrigações. A decisão foi de nos circunstevermos a primeira frase. Muito obrigado. Obrigado.